Diz que cidade que você se encaixa, cidade alta, cidade baixa, diz que cidade que você Tive, tive, tive... Olá, meu nome é Eliana Barbosa, eu vou falar um pouco sobre esse artigo que foi publicado na Cadernos Metrópole nessa primeira edição aqui do ano de 2020, chamado Rio, a Ferrovia Marginal, Infraestrutura e Ambiente na Ocupação da Varza do Tietê em São Paulo. Esse artigo é fruto do meu trabalho de doutorado, que foi realizado na Universidade Mackenzie sob orientação da professora Nadia Sommek, também coautora do artigo, em cotutela com a Universidade de Leuven, sob orientação do professor doutor Bruno de Mulder, também coautor do artigo. Bom, esse artigo explora uma área específica da Varza urbanizada do Tietê, entre a Lápia e a Barra Funda, e o que eu tenho para trazer sobre esse artigo específico está focado na metodologia utilizada. Então, basicamente, eu trabalhei cartografias interpretativas através do redesenho sobre mapas históricos e da consulta a documentos históricos, para, através desse redesenho desses mapas históricos, criar novas cartografias e, a partir dessas novas cartografias, investigar figuras formais que aparecem como um palipsesso construído ao longo do tempo nesse território, nessa paisagem urbana da Varza urbanizada em São Paulo. Essa atividade de fazer a cartografia interpretativa através do redesenho dos mapas históricos, ela foi muito importante para descobrir ali objetos, figuras que estavam escondidas na forma urbana contemporânea, na paisagem urbana contemporânea, mas que acabam sendo elementos estruturadores do território até hoje. Então, através dessa análise desses elementos, do rio à ferrovia marginal e do redesenho desses mapas históricos através dessa cartografia interpretativa, eu elaborei figuras conceituais formais que servem para explicar como esse território se constitui hoje. Então, a primeira é a plataforma, então a ferrovia enquanto uma plataforma, que é perceptível no território até hoje. Então, a ferrovia, conforme o avanço da urbanização, a ferrovia, no primeiro momento, ocupava uma área grande e informava o desenvolvimento desse território, criando mesmo uma plataforma que a gente consegue ver até hoje, quando a gente começa a estudar mais a fundo a forma urbana e a paisagem urbana desse território da Varza específico. E a marginal, enquanto uma armadura que se sobrepõe ao território da cidade, da cidade em geral e especificamente sobre esse território, enquanto uma armadura de elementos rodoviários que se sobrepõe ao tecido urbano da cidade, mas não necessariamente se relaciona com esse tecido urbano. E isso é muito claro nessa região da Varza Urbanizada do Tietê. Então, esse conjunto de plataforma da ferrovia e armadura da marginal acaba provocando a terceira figura conceitual formal, que é o fragmento. Então, esses elementos infraestruturais acabam provocando uma fragmentação importante na estruturação do tecido urbano desse território. E eu só consegui chegar nesses conceitos, então nessas figuras conceituais formais, através dessa metodologia. É isso que eu queria, então, destacar. A importância nesse estágio de pesquisa, de consultar fontes históricas, mas de interagir com essas fontes e, nesse caso, a interação foi através da cartografia interpretativa, como uma nova forma de chegar em resultados de pesquisa e de explorar novas possibilidades de conhecimento sobre territórios bem conhecidos, estabelecidos e existentes na cidade. O que eu tinha para trazer sobre esse artigo é isso. Eu espero que vocês gostem da leitura. Obrigada. 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 Obrigada.